Estamos unidos pela fé e devoção a Jesus das Santas Chagas no mundo. Sou caminhoneiro. Uma nova batalha que sangra o planeta. Eu vim tentando dar o testemunho do meu irmão. E aí ele pegou um convite muito forte. E juntos pedimos pela cura. De Jesus das Santas Chagas, você fala o nome da pessoa que precisa da gota do sangue de Jesus das Santas Chagas. Agora peça pela cura. E quando o Senhor falou, Jesus das Santas Chagas, eu falei, derrama uma gota do sangue no nome dessa pessoa. Vai passar, vem a cura. Vamos vencer a nova batalha. Eu estou emocionado, meu filho. Grita o nome da pessoa, que Jesus vai atender. Experiência de Deus. De segunda a sábado, às 10 da manhã. Reapresentação às 10 da noite. Com o padre Reginaldo Manzotti.